E o Ideal Capoeira, surgiu na cidade como? Foi lá atrás, você novo? Não, na verdade, na verdade, o Ideal Capoeira é um projeto. Não é novo, mas também é de 2016 já. Não é novo, mas também não é velho. É, entendeu assim. Não é velho, se eu digo assim, não é tão antigo, 30, 40. Não, não, não. Mas já tem... A gente começou em outro segmento, né? Na verdade, a gente começou em outro segmento de Capoeira Angola, num grupo chamado Capoeira Angola Palmares. E tem aqui na Paraíba, mas o mestre era de Salvador, tal, tal. Tem vários mestres. É uma história muito grande. E, assim, a gente surgiu com esse grupo. E, como a gente falou, como eu já falei, a modernidade vai chegando. E as coisas vai pedindo pra você conhecer outras... E seguir aquilo ali também, né? E assim, e nós fomos, nós que éramos alunos do Hoje, nosso mestre Ailton. Meu mestre, um abraço aí pro mestre aí. E nessa hora, com certeza, ele não tá assistindo, que lá já é... Lá na Europa já é... E é onze, né? Lá é três horas da manhã, quatro horas. É, tu deve tá dormindo a hora dessa. Talvez não, velho. Ah, talvez já tem. É igual a mim, é igual a mim. É bacurar. Eu mando qualquer mensagem, a hora quando der é interessante, ele... Ele põe... É, já responde. É igual o Tetel, velho. Não dorme, não. Então, assim... Então, a gente fazia parte de um segmento chamado Angola. Angola. E o nome do grupo era Angola Palmares. E depois de muitos anos de prática, né? Nesse segmento. Não escondo de onde eu vi. Não tem pressão de mentir pra ninguém e tal, tal. Aí, chegou em dois mil e dezesseis. É... O... Teve um sistema do nosso mestre. Se desfiliar desse grupo. Né? Do grupo Capoeira Angola Palmares. E foi feito esse projeto. Né? Da Ideal. Da Ideal Capoeira. Que veio, assim, com uma... Com uma nova... Não é que vai inventar, mas veio com uma nova roupagem. Nova abordagem também. Veio com uma nova abordagem. Uma parte mais atlética. Uma parte mais contemporânea. A gente treina... A gente treina uma parte que é... Colocada agora no mundo. Capoeira... O cara fez um movimento contemporâneo. A gente vai acompanhar. Não tá copiando, não. Cuidado pra dizer que a gente tá copiando o povo. Mas a gente tá... Pegando o que é bom. Adaptando pro nosso estilo. E fazendo o nosso estilo. O que não há nada de errado. É o estilo ideal de ser. É. Ah, é porque... Não tem nada de errado. Não tem nada de mais. Você pegar uma coisa que é boa pra você treinar, velho. Já dizia... Já dizia o cara que se sentou aqui nessa mesa. Juninho Lisboa. Ele diz... As ideias sempre... Elas tendem a se copiar. Mas aí... Por que se copiam? Porque sempre tem alguém que chega... E tenta fazer um... Pega aquela ideia... E transforma naquilo que você faz. Do jeito dele. Do seu jeito. Você pega ela e transforma pra aquilo que você quer fazer. Diferente. Você bota um negócio na sua cabeça ali. Não é copiado. Não. É ajustar. É... Também me graduou. Já era gradu... Aí você se graduou. Eu era contra-mestre. É contra-mestre. Aí em 2016 se graduou... Aí em 2016 o meu mestre me graduou mestre. Que não era essas cores. A gente usava o sistema de cordel. Hum... Que era por causa da Angola. Isso. Que era por causa da Angola. E eram outras cores. Não tinha essas cores. As cores que tinha eram essas cores aí. Mas eram em... E era... Em... Em sequências diferentes. Não tinha vermelho. Não tinha rosto. Não tinha... Só tinha verde. Mas não era a graduação elevada. Não tinha vermelho. Não tinha rosto. Não tinha marrom. Né? Essas três cores não tinha. Era... As cores dessa... Daqui da bandeira do Brasil. Hum... Verde, amarelo, azul e branco. Aí tinha sempre... A cor mais fechada. Pra frente. Sempre. Sempre assim. Era sempre assim. Na capoeira é sempre assim. E aí quando fizeram ela... Sempre já existiu aqui em Itapora Logo? Você trouxe pra cá? Isso, isso. Eu sempre... Não, no caso é porque é o da Angola também. Isso, isso, isso. Porque eu continuei sendo aluno do meu mestre. Você continua aqui mesmo? Já são... Trinta anos. Sempre aluno do mesmo mestre. Eu sempre... É o que eu costumo dizer o seguinte. Que ele é o meu segundo pai. É o meu pai. Porque eu não fui criado pro pai e ele me adotou. São trinta anos de convivência? É, inclusive ele é o padrinho da minha filha também e tal. E assim... É um amizade muito grande. Às vezes quando eu tô discutindo com ele... Aí tem que ter... Sempre discuto, né, velho? A amizade é um casal. É, é verdade. Não vai ser... Pô... É um relacionamento, né? Uma das flores mais lindas que eu acho é a rosa. A vermelha ou qualquer tipo de rosa. Mas ela tem espinho, né? Exato. Se você não se ligar, se você for tirar a rosa, você fura os dedos da mão todinha no cacho da rosa. Exato. No buquê, na parada. Você tem que ser delicado. Rosa é rosa. Mas... Tem que ir no tempo dela. A laranja é uma coisa gostosa. Mas se você se ligar, se for tirar lá no pé, você sai todo furado. É, exato. Primeiro começa furando logo os pés de baixo, os espinhos, né? É, velho. Então, geralmente, eu quero dar um exemplo desse jeito. Quando eu começo... Às vezes eu discuti com o meu mestre, eu relaxo, assim. Porque tem umas coisas que vem a ferrenha e aumenta o tom. Realmente aumenta o que é um relacionamento, pô. É, é. Já tem muita coisa que foi, né? E assim... Aí eu sempre tenho essa afinidade por ele. E o grupo foi criado, assim. Não foi... Já tava com um projeto. Ele mora na Europa, né? Na Áustria. E foi... Foi desenvolvido no meio tempo, né? Tanto aqui, mas quando ele fez o último evento em 2016 lá. No antigo segmento. Aí quando chegou aqui no Brasil, já chegou como ideal. Ele já tinha um projeto todo de mente. Já tinha um projeto todo de mente. Tudo pronto. Tudo de graduação. E a graduação foi... Foi sempre... Foi se moldando com... Se moldando até... Por enquanto até chegar aí. Se não mudar mais... É. Tá por aí. E as graduações... E pode mudar também. É, porque isso é normal, né, velho? É gradativamente. Daqui pra frente, quer dizer que... Essa corda branca não é mestre mais. Vai ficar preta normal. Pronto, preta normal. Bota uma preta aqui. Olha, agora é preta. E acabou. Então, assim, sempre aí... Mas, assim, sempre eu continuei. Sempre fui aluno do mestre Ailton, né? Sempre, sempre. E tô aí com ele aí até hoje. E o grupo. A gente saiu do outro segmento e continuou. E continuou o ideal, né? E a gente tem um ótimo trabalho, um grande trabalho aí. É voltado pras crianças. Tchau, tchau, tchau.